Fala galera, beleza? Elton Santos aí, trazendo novidades no canal. Hoje vou fazer a primeira gravação do jogo aqui, Resident Evil 2, vou começar com o Clary A, certo? Essa ISO eu peguei da internet um projeto aí do site aí, eu vou até deixar o link na descrição pra vocês, é uma versão HD do jogo que tem os files traduzidos, né? Essa versão parece ser muito boa, ela tem os files aí traduzidos aí em português e legendado alguns, algumas outras coisas são legendadas, outras já é traduzido em PTBR e outras coisas são em inglês mesmo. Basicamente eu vou fazer o Clary A, eu andei aqui dando uma olhada aqui, eu não vi como é que consegue estar o Leon B, eu não sei se tem que finalizar o Clary A primeiro, não sei, qualquer coisa se não der, se nessa versão aqui não der pra jogar o Leon B, eu baixo o original mesmo e eu faço, mas a ideia, a minha ideia é deixar, é jogar, finalizar aqui o Clary A todinho e depois pegar o Leon B, que é a história canônica desse jogo, Resident Evil 2, que é muito show, muito show, tô emocionado aqui e também até nervoso de estar fazendo aqui a primeira vez, viu? aqui vocês já conhecem meu canal, né? Quem não tiver inscrito, pode se inscrever, eu vou dar continuidade, essa aqui é só a primeira vez não tá perfeito, pessoal, pode ter algum problema de, algum problema de som, de imagem, etc, mas vai ficar assim mesmo, porque eu perdi a paciência do negócio de ficar editando depois eu vou melhorando, mas a primeira vez, né? Nada é bonito, né? Então vai ser assim mesmo aqui, é, apresento aqui, vai ser, a minha webcam vai ficar bem aqui, né? Vocês vão ver, poder, minha imagenzinha e aí, tá aí meu irmão, esse aí meu irmão que vai tá me acompanhando, vai tá vai tá acompanhando a gente aí, a gente vai ficar conversando sobre o jogo a gente vai ficar jogando e batendo papo eu quero deixar umas considerações aqui, pessoal, antes de começar tudo primeiro, eu vou jogar do começo ao fim, mas esse vídeo vai ser dividido em partes por quê? Porque, pessoal, eu tô enferrujado faz muito tempo que eu não jogo, eu tô muito ruim ontem eu fui jogar, quase morri eu cheguei da delegacia, eu quase morri, tava em danger do danger é, assim, é, aí a gente, é, eu sou muito ruim quem quiser jogar pra speedrun, é, pegar, finalizar tudo mais rapidamente é, eu recomendo que você procure outro, outro canal aí, dos gringos que os gringos detonam, ou, e, e vão lá se divertir porque aqui é um canal de noob, né? O canal que a situação tá tensa é muito ruim, mas é diversão então, quem quiser ver esse vídeo aqui, assistir esse vídeo pra se divertir pra ver eu me lascando e, e pra contemplar, né, pra esse jogo aqui você tá no lugar certo igual quem quiser speedrun é, não levar nenhum hit, pegar todas as munições fazer tudo 100%, é, não, não é aqui beleza, pessoal? Então, assim, é, vamos, boa gameplay aí pra gente meu irmão vai tá aqui comigo, aqui, eu não sei se ele vai participar de todos os vídeos mas eu acho que sim, é, pra ele ficar comentando a gente vai ficar meio que comentando aqui os vídeos é, assim, o jogo é antigo e existe autosave, né? então, a gente vai ter que tá ciente de pegar os, é, os Inquibbles a gente vai ter que pegar os bichinhos tudinho, porque senão volta do zero e eu sou muito ruim, pessoal, eu, eu acho que eu vou morrer algumas vezes muito difícil eu passar esse jogo inteiro sem morrer e faz tempo, faz tempo que eu não jogo mesmo e também, é, eu vejo muitas, a galera jogando, né, nas lives, nos gameplays da vida mas eu jogar, eu jogar é, 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 é diferente, né? é sempre a sensação diferente a gente jogar então é isso, eu vou começar com o QLA eu vou finalizar ele todinho aí eu vou passar pro Leon B se nesse, nessa versão HD não tiver o Leon B eu baixo o original e a gente faz o Leon B no original mas, por enquanto, essa aqui é a versão HD tá muito bonita, eu gostei muito é um projeto aí, um site aí que fizeram o projeto do 2, do 3 e estão fazendo do 1 é, eu vou jogar também o 3, pessoal depois do Leon B primeiro é a CREA, depois do Leon B aí depois o 3 esse assim, esse é apenas o primeiro vídeo do canal, tá? eu espero que vocês gostem eu acho que o vídeo vai dar umas, entre, entre duas e três horas a gente vai parar no melhor tempo possível, tá? e vamos dar continuidade se vocês vão gostar disso aí, vocês podem compartilhar pode deixar o like, se inscrever no canal que é pra ajudar o canal a crescer, né, pessoal? então, sem mais delongas, né? é, vamos, vamos começar se o Eric quiser falar alguma coisa pode, pode ir falando na hora tá aqui o microfone aqui pra nós e se o som não tiver, não tiver bom, pessoal deixa-se mesmo, vai ser paciência é a primeira vez e depois que eu for olhar a gravação a gente vai, a gente vai mudando vai melhorando vendo aí daqui a pouco eu vou comprar uma caixa de som daqui a pouco eu vou comprar outra webcam e etc, e vai dar tudo certo pois, beleza? pois, vamos nessa vamos curtir aí esse jogo que pra mim é lendário é um dos melhores que eu já vi na minha vida e no decorrer do jogo a gente vai comentando mais quem quiser uma live em silêncio também pode curtir outro canal porque aqui a gente vai falar meme e vai se lascar também beleza, pessoal? valeu vamos, vamos nessa eu também vou dar uma olhada nos comandos eu nem sei direito os comandos aqui é... você não sabe em nenhum jogo vai ser isso mesmo eu não sei muito caramba, vai ser muito na lado vai ser muito assim na doida mesmo eu espero que dê certo vamos no normal que é fácil eu sei que eu sou ruim eu sei que o fácil deve ser certo pra mim mas vamos no normal, né? vamos no normal uma vezinha é pelo menos normal, né? o jogo já o fácil é normal e o normal é difícil vamos ver aqui esse jogo aí foi lançado em 98, né? na época foi um sucesso na verdade tá sendo um sucesso até hoje mesmo com o lançamento do remake, né? muito muito bom só o que tem aí é é vídeo aí da galera finalizando o canal no YouTube e eu esse jogo é um dos meus favoritos eu quis trazer pra jogar também porque é muita emoção, cara é muita emoção estar jogando esse jogo e essa versão aí tá muito bonita algumas coisas estão traduzidas outras não mas a gente vai vai ficar acompanhando aí vamos ver lembrando, pessoal o que tá o que tá realmente em HD é o cenário, tá? o cenário algumas leis as letras os files e tudo mais mas os inimigos a Cleve ainda estão e as CDCGs ainda são pixelizadas, né? mas tá tá de boa deu uma melhorada legal mesmo eu gostei ontem eu fiz o teste gostei a história a história do jogo em si vocês sabem né, pessoal eu acredito que vocês saibam da da história não vou comentar comentar muita história né, mas é muito massa muito massa pode falar se tu quiser quiser comentar alguma coisa você pode falar a qualquer momento tô só notando um pouco da diferença com o remake no remake já tá tudo escuro tudo perigoso aí não tinha que tá um pouco mais claro mais pacífico também não agora tem um remake no remake no táto de espuma você deixa renato melhor por cima o Leo já faz merda o Leo comete o primeiro assassinato o primeiro assassinato o cara lá tava de boa no remake aí o Leo chegou e matou ele o primeiro crime o policial meteu no zumbi e o Leo chega atrapalho essa cena é clássica essa cena é muito clássica estamos muito seguros estamos muito seguros lá na delegacia muito seguros o zumbi cercando vai tá tudo boa nesse ponto eu valo esse mais o remake o remake deu um um pouco de filme eita a vida dos dois vão mudar agora pessoal vai ser tenso aqui jogar vai ser tenso assistir é uma coisa jogar é outra vamos ter metodinho vai ser tenso mas vai dar certo é um jogo de 98 que até hoje causa medo basta é uma coisa 태 que está que está o o o o o RUN! Clare! Leon! Eu estou bem. Head para a estacion. Eu te encontrei lá. OK. Começa, né? Começa a... Começar meu pesadelo e minha tortura aqui. Vou dar logo pausa que eu tenho que... Eu vou dar logo pausa que eu vou entrar no menu aqui. Caraca, pessoal. Olha esse menu. Está muito lindo. Está muito lindo esse menu aqui. Deixa eu ver aqui os arquivos. Tudo vazio esses arquivos aqui. Mapas. Bebeza. Itens. Checar. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Eu vou ter que primeiro dar uma olhada aqui nos comandos, né? Tudo mais. Eu espero que... Que dê certo. É... Nessa. Ops. Vou fazer a primeira merda. Então, vamos lá. Eu vou... Já vou sair correndo, né? Tem que entrar no candle. A gente está ali na... Coisa do candle. Esperar não... Espero não levar mordido. É... Aqui... Eita. Eita. Calma. Calma. 1. Dois? Não. Eita. Eu sabia que tinha esses dois, mano? Pô, mas tu viu um novo não. Ele jogou mal peito. Cheguei no candle. Cheguei no candle. Peguei só uma mordida para her, uma! Começou bem. É... Não tenho certeza, Darlene. Quando eu percebi que algo estava errado, toda a cidade foi infestida com zombis. É... Que é o que eu vou fazer. Eu quero essa arma, porque... É... Eu preciso, pessoal. Eu só tenho 13 balas aqui. Eu... Com certeza eu vou querer matar os zombis todo mundo. Sim, mano. A arma sai fora. É... Aí eu vou... É o seguinte. Pelo que eu sei... Se você pegar essa bala aqui... Ele já... Já vem o zombi atacar ele. Então você tem que pegar isso aqui primeiro. Aí os zombis não atacam ele. Eu acho. É... Calma aí. Eu estou errando muito menu, pessoal. Porque eu ainda não estou acostumado com os comandos, certo? Então o triângulo aqui é... É o que aperta o menu. Eu fico apertando o triângulo direto. Mas é o bola que corre, o X ativa e o R1 milha. Pronto. Então eu vou matar todos os zombis aqui porque eu quero essa arma dele. É aqui. Assim que eu pegar isso aqui... Vai sair os bichos. Mas vamos nessa. Vai dar certo, pessoal. Vou me proteger. E vou matar os caras. Tenso. Eu queria salvar o Kendall. Não sei. Eu sempre fui salvar o Kendall. Caraca! Vamos nessa. Olha aí. Acabou a música, né? Ganhamos. Vai, vai, vai. Deixa eu aqui. Já vamos combinar aqui. Se acabou a música é porque ganhamos, né? O bom desse jogo aqui, a diferença do remake para esse aqui é uma das, né? É que quando o zumbi morre fica a pocinha de sangue e acaba a música. Então a gente já percebe que a gente não está mais em pânico. Vamos nessa. Kendall aqui. Morreu. Parou de respirar o bichinho. Quero a arma. É uma... É uma bombom. Isso aqui é muito ruim para a Clare, né? É... Não dá para sair, né, pessoal? A rua não está muito segura. Então... A partir daqui a gente não consegue mais voltar. É o seguinte. O primeiro save é na delegacia, né? Uhum. É... Vamos lá. Agora é só a rush, porque vai ir correndo. É, aqui é basicamente só a rush, mas eu não tenho muita habilidade para correr. Então eu vou levar algumas mordidas, mas tudo bem. Vamos nessa. É... Tá tenso, tá tenso. Eu tô tenso aqui nesse jogo. Tô tenso já, já. Já tô morrendo de medo aqui. 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 Ó. Que é isso, mano. Aqui eu não vou ativar nesses carros. Vai fugir aqui. Porque eu sei que eles vão cruzar mesmo. Olha, ó. Tem que ter mais, né? Ficar bem aqui, ó. Aqui. Deixar eles virem. Ó. Tentar... Tentar... Economizar munição. Gastar menos munição possível, né? Matei? Um já foi. Aqui. Excelente. Munição aqui já era aqui. Ops, tem outro. Hihihi. Galera aí não vai ter mais munição nenhuma, né? A ideia é não matar esses zumbis iniciais, né? Mas eu não consigo, mano. Eu não consigo, vou ter que matar esses caras de qualquer jeito. Ih, ele morreu? Ou não morreu? Não, morreu não. Ah, não. Eu não tenho mais munição pra matar esse cara. São quatro. Eu não tenho, cara. Eu não tenho mais munição pra matar esse cara, mano. O próximo aqui eu vou sair correndo aqui. Morreu. Morre. Não, mano. Eita. Ficar ele no chão, ele é mais rápido. Ele não tá morto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar poupar a munição o máximo que eu puder. O máximo. E vou... Vou dar um drible desses caras. Opa. Cadê eles? Não deu. Bom. Mas eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Correr. Vou dar um drible em todo mundo. Eu vou levar umas mordidas. Mas... Faz parte, né? É aqui que tem uma munição? Não, mano. Não vai lá embaixo. Ó, o que puder fugir, eu vou fugir. Porque eu tô vendo que eu não tenho mais munição. Eu vou fugir daqueles ali, ó. Eu vou levar mordida, eu não vou conseguir fugir. Mas vai dar certo. Olha lá. Lembrando, pessoal, que tá no modo normal, né? Então deve... O jogo deve fornecer menos munição. Eu vou derrubar esses aqui e já vou pular pra... Assim que eu derrubar... Opa. Opa. Acho que não tem como não. Boa. Ah! Comemolei demais. Pronto. Levei uma mordida simples. Nada demais. Eu acho que então nem calo. Calo, Tião. Se tu continuasse, nunca tinha que escapar. Aqui, eu vou passar direto aqui. Eu não vou matar ninguém. Porque eu não tenho... Não tenho bala pra gastar com todo mundo. Vou tentar desviar de alguns zumbis, pessoal. Eu sou fulmato. Inevitável. Eu não tenho a... Abilidade necessária pra ficar desviando todo mundo, não. Aqui tem dois zumbis que não dá pra desviar, né? Que a gente tem que matar. Ah, pô. Que tá aqui no chão. Tem um... Tem um baitorinho aqui vindo, né? Deixa eu ver. Aqui. Corre. Corre. Ok. Lá. Agora, aqui é a pior parte. É a parte que eu levei umas 50 mil mordidas. Eu vou tentar escapar. De algum jeito. Não vou matar nenhum. Aqui é... É run aqui... Total. Vai dar certo. Opa. Ele caiu. Ei. Aqui. Ah, meu Deus. Ah, macho. Eu não tô vendo onde é que tá a porta. Ah, meu Deus. Eu já tô indo aí, já. Eu mal cheguei na telegacia, cara. Onde é que tá aqui? Ai, meu Deus. Vamos lá. Tô bem. Pelo menos aqui, pô. Eu tenho munição. Se eu for pra aquele lado, pessoal. Só tem dois zumbis. Não tem munição, eu acho. Então... Eu vou logo na telegacia. Eu já tô em caute mesmo. Eu... Tá tensa. Vou pegar a primeira erva. Vou salvar logo o jogo. Aqui. É... É... Não tem nada aqui, né. Olha, ó. Tem dois zumbis ali, eu... Eu não vou ali pra morrer. Vamos dar pra delegacia. Aqui. Não perdi tempo não. Não perdi não. Delegacia aqui. Vou salvar o jogo, né. Eu não consigo chegar em Fine Na NGC, cara Ontem eu cheguei em Danger Hoje eu cheguei em Couch Onde é que é, hein? Vai do outro lado, né? Aqui Onde é que tem erva? Onde é que tem um baú? Onde é que tem um baú? Salvei Onde é que tem um baú aqui, né? Não achei uma erva, né, pessoal? Não sei onde é que tem uma erva aqui Aqui É aqui É aqui É o Marvin, né? É agora que a gente vai encontrar o Marvin, eu acho É O Marvin, que gente boa, tá no Marvin O maluco tá em pedaços Clare Clare Redfield I'm looking for my brother, Chris Nós perdemos contact com ele Over 10 dias atrás Chris Jill Baring Every Last Stars team member has disappeared We should have listened to them What happened? About two months ago There was this incident Involving these zombie-like creatures In a mansion located in the outskirts of this city Chris And the other stars Members Discovered that Umbrella Was behind Everything At the risk of their own lives But no one Believed them Are you okay? Don't worry about me Just rescue the survivors In the other rooms Here Take this keycard You should be able to unlock the doors in the hall with this Now go But Just go A planto arro na cada mulher Okay Just hang on there I'll be back soon You want to do automático, né? A gente no control, ela saindo Isso já diferenciou Aí ele tranca aí a porta E a gente consegue entrar pro outro lado Lá pelo outro lado A gente consegue entrar E aí pegar aquele fire E ver que tá em cima ali Então basicamente Eu vou usar o card, né? Pessoal, eu não lembro de tudo Desse jogo, certo? Então algumas coisas Eu vou ter muita dificuldade Pra... Pra desvendar aqui Isso aqui Eu só lembro assim A parte do começo Eu lembro Só que depois Eu não lembro mais de jeito nenhum Então eu... Isso aqui a gente tem que usar o card aqui, né? Ok A gente usa o card Aí aqui E essa aqui As duas portas A gente consegue liberar Eu não lembro O que é que a gente tem que fazer A gente primeiro Tem que ir ali, né? Tem que ir nessa... É muito ruim controlar Por isso que eu não consigo desviar Porque eu sempre me laço na hora de controlar Eu vou pro lado e vou pro outro Essa aqui, pessoal Tem uma porrada de zumbi, né? Aqui tem uma porrada de zumbi É... E aqui A gente tem um leak A gente tem um leak aqui Eu acho que é pra cá Que a gente tem que ir Eu não sei Não sei, pessoal É... A gente vai... Eu vou seguindo ali Bola na doida Bola na doida Na doida Não tem esse negócio de detonar, não A gente, ó Manda a polícia Eu vou passando devagar Pra que vocês possam ir Pausando o vídeo E... E lendo Certo? Eu também vou indo aqui No pensamento aqui rapidamente Prontar Pronto Aí Tem que decolar essa senha Que a gente vai usar Aqui, pessoal A gente não vai ficar pesquisando No Google, não A gente vai Pegar de acordo com o jogo mesmo E... E fazendo, tá? 22,36 Decora aí 22,36 A gente vai usar Aonde? A senha 4 dígis Vão ouvir no escritório Da estrada Tá na escritório da estrada 22,36 Algumas coisas A gente vai ter que Que pegando aqui na doida Aqui Eu não lembro Onde é que tem as balas É aqui Tem uma bala aqui Aqui não, né? Não É aqui O bom da Clara Que ela pode abrir Esses bichos aqui Com... 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 Hã? É, Adéio O bom... O bom daqui Que ele tem... A Clara pode usar Esse rockpeak, né? Que ele de trava Zinha aqui Pra pegar as coisinhas Super aí, ó Beleza Vai ser muito útil Aqui, ó Eita, pessoal Vamos nessa Eu vou matar Ops A equipar, mano Eu vou matar Esses bichos mesmo Também aí Ah, eu vou guardar O Ikeable Lembrando que aqui Eu vou ter que sair Várias vezes Pra voltar em baú E certo Pra gravar as coisas Ó Vamos deixar organizado Tudinho, né? Aqui Aqui o Ikeable É... A faca Eu não vou Guardar Porque pode servir É... Tô tenso aqui Pra enfrentar o... O bicho Pra mim É o primeiro chefão Acho que é Duas ou três porradas Nele, né? Pra matar Tipo Tu já tá em... Caute Devagarzinho Devagar O cara já mete Um arranque ali Tô admirando o cenário, cara O cenário é muito bonito Sai mesmo Come aí Primeiro pegar a bala aqui, né? Só falta dar clef Não, pode andar Aí Pra 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 Será que chama atenção do Ike? Chama Tá Tá Que é meter a chibata nele, cara É o jeito É ele caindo e descer a... Descer a absorve Sem parar, sem parar Boa Boa Ué Ué Tu tá sem bala, mano Tu gastou as quatro Tá de sacanagem Como é que eu gastei tudo, cara? Porque tu errou duas Eu vou correr daqui Mano, tu tá errando todos os tiros Eu vou correr desse negócio Cara, incrível Incrível Tu aceitou duas fechas Eu vou correr desse negócio aqui É impossível matar esse cara Como é que pode? Cara No primeiro Ike Eu perdi todas as minhas barras de Bogun Eu levei não sei quantas porradas dele Cara É incrível Eu não vou mais jogar esse jogo, não Eu não vou finalizar esse jogo Não vou Não tem condições de finalizar esse jogo Eu fiz tudo certo Eu fiz tudo certo É, só falta mirar Eu fiz tudo certo, cara Cara, como é que pôde, mancho? Meu Deus Eu sabia que eu era ruim, mano Eu não sabia que eu era tão ruim assim Ele errou as flechadas tudinho Era as flechadas pra matar o bicho, mano Cara, mas eu acertei Ele tava lá na mira Não, tu acertou duas flechadas Aí as outras tu errou tudo na parede Tô sem bala, cara Tô sem bala Então, nós tem Uns 47 pistolas Lá vem agora As paradas das mãos da parede, né? Aí dá a volta, né? Só passa do lado Fica tentando parar, não Ao sujo Onde é que é que a gente tem que ir, X? Eu não lembro mais, pessoal Aqui a gente tá indo na doida aqui Eu acho que tem aqui pra... A pessoa aqui da polícia Pra pegar o cofre É Vamo lá Ok Tem alguma coisa aqui? Tem não, né? Tem alguma coisa que eu tenho que admirar Mas a organização é imensa, mano Caralho É não, macho É porque aqui foi um cenário A gente teve muita morte Então, justamente o cenário Pô, tá tudo... Pra um jogo Que barulho foi esse, macho? Tá ouvindo os barulhos aí? Foi aqui no jogo Ah É a direção não, é, mano? Ok, vamo lá É aqui, né? Tem que pegar o isqueiro, né? O Leon, ele consegue usar isso aqui de boa Porque o Leon já tem o isqueiro Mas o Leon não tem Não tem nada aqui Pra pegar? Nada, nada, nada Sai mesmo Nem um itemzinho Uma bala Eu tô precisando de bala, mano Eu vim numa sala inútil Que pra mim é precisar pegar pra alguma coisa Aqui, ó Sabia que tinha alguma coisa Departamento de polícia de Raccoon City Foi inesperadamente atacado por Zubis Ok Muitos foram felizes Muitos foram... Muitos foram mortos Durante o ataque Nosso equipamento de comunicação foi destruído Não tem nenhum contato com a estética Ó Se ele me conduzir a uma operação Com o objetivo de executar qualquer Possível sobrevivente Assim como prevenir Que esse desastre se espalhe Além de Raccoon City A operação Eita, mas muita... Muita coisa pra ver Não vou ficar aí, não Vocês aí vão dando pausa nos vídeos E vão... Vão vendo aí E vamos destacar Vamos lá Esse David aqui Esse David aqui Não foi o que morreu lá no... No remake Não lembro se o nome era... David Ford Não sei se era David o nome desse cara É É, acho que é ele que morre mesmo É ele que morre, né Vamos lá A diferença aí do remake Pro... A gente vai... A gente vai falando aí Eu também não joguei o remake E eu não teria condições de jogar o remake Eu sou muito ruim Eu não ia conseguir Porque o remake ele tem... Ele é mais complicado Os zumbis são mais difíceis de matar Esse aqui é fácil Eu não consigo Mas... E dá mais meio E dá mais meio também Eu não ia conseguir não Eu sou medo Eu sou medo Eu já tô mudando de ideia pessoal Se eu vou finalizar esse jogo aqui Só naquele post Gazzino Tu já ia fazer besteira Aqui ó Eu já tô mudando de... De ideia Se eu vou finalizar esse jogo aqui Eu acho que eu não vou finalizar não Eu vou deixar quieto Vai ser só essa vez É sério É muito complicado Tá jogando Assistir é muito fácil Jogar é outra coisa Vamo lá É... Vamos lá Vamo lá Eu já tô com medo desses barulhos Mano Esses barulhos Dá medo Tá mais Tá porra E agora? E agora? Eu acho melhor ir Voltar mesmo Sai 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 Eu vou morrer cara Vou morrer Acho que tem uma sala aqui Tem Tem uma sala Não Não Vou pegar aqui Cara Eu já tô tenso Cara Eu já tô tenso Eu preciso de barulho infinita Tô precisando de barulho infinita Sério Tô precisando de barulho infinita Porque Que é Vou usar né Uso Uso Já tem Pronto Aqui combinar Eu vou Preciso de barulho infinita Esse jogo aqui Eu só consigo finalizar Se tiver barulho infinita Eles morreram né Eles morreram Acredito que sim Não morreram Porque a música não mudou Morreram Tem mais mano Não é só três não É Ufa Matou tudo já Caraca Pronto Deu certo Quantas balas Ex A gente tem que Parar de matar zumbi Eu acho que nesse momento Dava Eu amo essa música Eu amo essa música Cara Eu amo essa música Ó Vamo lá Vamo lá Isso aqui É Esse Esse armário aqui É pra gente mudar De roupa né Quando finaliza o jogo Então Isso não vai acontecer Com a gente Vamo lá Aqui tem baú né Pra mim Essa é a melhor Sábio do jogo É a melhor Tudo muito bom aqui Salvar Salvar aqui Salvar aqui o jogo De novo Salvar em dois slots Como é o padrão Já levei quantas mordidas Eu levei umas três né Bem mais Bem mais Só do Líquido Foi O Líquido Levar umas seis Lá Paga Outro Paga Ó Aqui ó Esse file aqui Tem coisa importante Ó Proveio que não é garantido De que a gente tem A iluminação Ó Esgoto Está livre Ele fala de esgoto Já é a primeira Emissão de esgoto né Ah Está livre sim É Não sabemos Que nossas chances De esgoto São poucas Nós sabemos Ó Mas qualquer coisa É melhor Que simplesmente Ficar aqui esperando Para morrer Para ganhar Nos tempos Tracamos A única porta De acesso A subsóio Trausado No gabinete A leste É Nós deixamos A chave Atrás Do gabinete A oeste Eu não sei Onde é Já é provável Que alguma Dos criaturas Têm inteligência Para achá-la Tá aí ó É improvável Espero que esse relatório A peça seja útil Ele ótima O que morreu No remake Foi o Elliot Esse Davis Desconheço Mas esse Elliot Foi o que morreu No remake Que foi lá Despedaçado Ah sim Pois é Foi o Elliot Ok Vê se tem alguma coisa Preciso de bala Ele foi o cara Que Meio que É esquema Que fez um Sistema De mapa Toda Ó Vamo lá Tinha esquecido Desse Guardar Guardar O Iken Eagle Vou guardar Esse aqui Não vai mais servir Pra nada Eu tenho algum filme Aqui pra revelar Acho que eu tenho Pronto Vamos nessa Qual é o próximo passo Agora Tu lembra? Não lembro não O que? O que é que a gente tem que fazer Não sei lá Não sei lá Pessoal No próximo save Eu vou terminar Live Porque Não vou conseguir Não vou conseguir Vai sair daqui Ei Essa genera aqui Tá quebrada Essa genera aqui Foi aquela que saiu Nemesis Agil Agil Já passou por aqui Será? Eu não lembro Não lembro Acho que Eu acho que Tá quebrado aqui Se não me engano Foi a Agil Que já passou por aqui E o Nemesis Quebrou já Já houve o embate Não sei Porque tem aquele esquema O 3 Ele passa Ele passa 24 horas antes 24 horas depois Do 2 O 2 tá entre o meião Do 3 O 3 é bem mais longo Então vamos nessa Aqui eu acho que não tem zumbi não Tem não Tem não Pessoal Uma curiosidade aqui Pra vocês Essa porta aqui Ela nunca abre Certo? Todo mundo tem essa curiosidade Dessa porta aqui Eu nunca abri Cês sabem por que Né? Porque essa porta aqui Ela é Que era que A Sherry Passa por baixo Então a Sherry Ela vem aqui por baixo Ela passa Tá vendo? Esse Esse coloridinho aqui É o colorido Da Da sala Da outra sala A gente pode até comprovar Aqui no mapa Olha aqui Tá vendo Onde é que eu tô Na minha posição do mapa Então A Sherry Ela vai Pra lá pra cima É bem legal Porque essa porta aqui Quando ela era criança A gente achava que era Alguma coisa do jogo Algum Algum item secreto Alguma coisa assim Mas não É só porque a Sherry Passa por baixo E ela vem pra essa sala aqui E sai correndo É isso É isso Uma curiosidade aí E aqui eu não lembro Mais essa combinação Sabe o que é que eu tenho que fazer? Que é empurrar pra cá Né? Aqui Ops Tem que parar de apertar o menu Aqui Ah sim Essa aqui Essa aqui É pra cá Essa aqui É pra cá Essa aqui É pra cá Não vai empurrar não Ó Aí Essa outra aqui É pra cá Aham Ou é o contrário Não né Espero que não Ó Essa aqui é pra cá Eu não lembro pessoal Não Eu tô indo aqui Meio que Acho que essa aqui Então Como eu disse no começo Se vocês quiserem aí Um Um expert jogando Não é Não é o canal pessoal Que vocês estão vendo aí Que eu sou bem nube Aqui é nostalgia Aqui é Nostalgia pura Aqui é É diversão É me ver Me mascando Morrendo Porque é o que vai acontecer Pessoal Não vai Determem Primeiro chefão Vai ser tanta morte Que vocês vão Ficar doido assim E vão dizer Caraca Esse cara é muito Muito ruim Pois é Quando for pra fugir Tu vai continuar fugindo Porque eu tô aqui Como militarista Quando eu for pra fugir Alguma coisa Eu não conseguir Eu vou passar aqui Pro meu irmão Querido Da maior valor Fugir Entendeu Ele se garante Fugir Não é porque eu sou Mestre da Fuga Que ele tem que passar Contente pra mim Não Eu quero me pegar É porque eu ainda Não tô adaptado Você é o dono do vídeo Você é do mal Eu não tô adaptado Com os comandos ainda Pessoal Os comandos ainda É difícil pra mim Entendeu É tipo Pra vocês ver Que eu tô errando Eu não consigo Peguei uma bala Uma bala Bom Cara vou recolher Todas as balas do jogo É muito bom Eu preciso de bala infinita E ainda assim Eu morro Mesmo com o bala infinita Eu morro nesse jogo Mas é muito bom Vamos lá Aqui é que vem a chefe Ou não? Deixa eu abrir ela É aqui A chefe tá aqui Primeiro eu vou na Vamos na estátua Primeiro Aqui Que barulho é isso Ah é os vidros Aqui no chão Vamos lá Vamos na estátua Já o vidro é esse Rapaz Você tá pisando Sala da estátua Sala da estátua Aí Show O que é que a gente tem que fazer aqui na sala da estátua Tem muita coisa Aqui Vamos lá Sei que a gente tem alguma Aqui é a mesa do Barry Eu acho Aqui Aqui é a do Chris Não é só roupa Não Aqui é da Gil Aqui é do Chris Aqui é a do Chris Já é do Chris Falei com o chefe hoje outra vez Mas recusou a me ouvir Eu tenho certeza que é um velho A conduzir pesquisa que eu tenho Ter vírus naquela mansão Qualquer pessoa infectada Está só me zumbi Na mansão Aqui Nessa Por favor perdoe o Cleo Aí ó A coitada da Cleo Viu atrás do irmão Del Que é o Chris E os caras já estão investindo Estão investigando lá o umbrelo né Que é o umbrelo toda por trás aí dessa Essa palavra toda Hummm Agora estou pegando uma referência aqui nos residentes dos futuros O que? O novo residente do Chris lá na Europa É o Chris lá na Europa Ele vai pra lá Vamos lá Não sei se você joga com ele mano Com uma Uma negra lá com o gato Não sei se o mano Aqui não era pra ter um flash ad Aí ele Aí ele Tá numa missão Não sei se é África Não sei se é na África Tem um bocado de De zumbi que vem correndo Aí ele sim comata um bocado Opa Essa aqui É a minha arma Isso aqui é a minha arma Ganada e lanche Lança e granada Essa aqui é a minha arma Essa aqui que eu vou matar todos os chefões desse jogo Vamos lá Por que que eu não consigo pegar o fish ad Aqui é a mesa da Qual o nome da menina? Rebeca Rebeca Chambers Chambers Aqui é pra ter o fish ad Não é não? Estranho Não lembro não Agora Ah sim Agora tem que pegar Aqui se eu não me engano Se pegar 50 vezes Nessa Nessa coisa A gente consegue um filme Então vamos Vamos fazer aqui 50 vezes Aqui pessoal Que é o código Que acho que Todo jogador de Resident Evil Sabe né É umas 50 vezes Aí vem um filme Vamos ver Vamos investigar Ficar apertando Aí umas 50 vezes Até dar certo Sei que dá Já foi quantos? Já foi uns 20? Eu imagino que ela está Vasculhando Tipo assim Eu imagino Tá tão Procurando 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 Aí Viu? Aí isso aqui a gente vai revelar É uma foto da Rebeca Eu acho Se não me engano Que é a nova estagiária Da estagiária Essa aqui Eu tenho que Todo jogador Todo youtuber Tem que clicar nessa foto Porque essa foto é clássica Então eu tenho que deixar Essa foto que pra mim É muito show Muito show essa foto Muito show O Wesley ali Com seus óculos Cadê o Barry? O Barry O Barry está ali O Chris A Gil ali A única mulher Antes da Depois que veio a Rebeca Depois dessa foto Mas Pra você ver como a Gil Ela é uma monstra Uma mulher só No meio de um bocado de macho A bicha se garante Ela é perita E um bocado de coisa Não é à toa Que ela é uma das principais A bicha é muito Se garante demais A gente garante demais Aí Também O nome dos outros Eu não me recordo Mas essa foto Pra mim é uma das melhores De tudo Vou até tirar a print Aqui dessa Essa foto Que é muito massa Então vamos nessa Tem mais o que fazer Nessa sala Vamos lá O Lil não era pra entrar aqui? Ah não É o fax Que chega Esse fax É de quem? É do Chris Vamos ver Olha o Departamento de Polícia Federal A investigação interna Ah Palo Chris Redfield Olha o Palo Chris Quem foi que mandou? Aqui ó O GV Está falando Tudo que o Chris pediu Solicitou Ele perguntou Sobre o vírus E o Chris perguntou Também Sobre o Senhor Brian Ivers Que é o chefe Já foi preso Sobre suspeita de estupro Em dois casos diferentes Quando era aluno Universitário Se submeter a avaliação Psiquiátrico Como consequência Da acusação Mas foi liberado Devido ao seu currículo Acadêmico Fenomenal Olha isso Portanto A recomendada A extrema cautela A lidar com ele Chefe da sessão De investigação interna Do Departamento de Polícia Federal Dos Estados Unidos Jack Hamilton Sai Bora O Leon Acho que não aparece aqui não Quando é que a gente É ver o Leon Eu acho que é depois Quando a gente volta É bem depois Que ele se encontra Como é que eu estou aqui De munição Por enquanto Eu estou vendo Por enquanto Mas é só por enquanto Aqui que a gente Vai encontrar chefe Que palhaçada é essa E agora Tem que ir para onde Que foi Está trancado Está trancado Olha aí pessoal Já estou perdido No começo do jogo Não acho Tem que voltar Tem que voltar E vou ouvir Aqueles barulhos réis Das portas Se quebrando Meu Deus do céu Esse é medoso Vai logo Resident Evil Sempre foi assim A gente ia e voltava E voltava É Resident Evil É assim Vai e volta Vai e volta Enquanto zumbi Vai e volta Vai e volta Abre porta Fecha porta Esse é Resident Evil Vamos lá Eu queria correr Eu queria correr reto Sabe Parar de ficar Batendo as coisas Se eu parasse De bater nas coisas Eu ia me garantir Ah é isso aí Pessoal Espero aí Que vocês estejam Curtindo Desculpem Qualquer coisa Se não tiver Da grava de vocês Essa é a primeira live Primeira live não Primeira gravação Depois a gente vai melhorar Vai ter áudio melhor A qualidade de vídeo Só não vai melhorar O jogador O jogador Isso aí eu não Eu não vou garantir Que eu vou melhorar Que eu sou muito ruim Estou muito enferrujado Faz quantos anos Que eu não jogo Faz quase 20 anos Que eu não jogo Quase 20 anos Estou começando agora Recomeçando agora É muito difícil Pegar assim De uma hora para outra Então É assim mesmo Vamos revelar aqui Não é para revelar aqui Não Ou é aqui Onde é que é que revela Não tem um filme aqui Está aqui o filme Então é só revelar Tem que usar Tem que ativar Ah é Ah é Rebeca De onde Rebeca Rebeca também Se garantiu muito Porque Para ter entrado lá Aqui foram os primeiros Incentivos com ela É Porque a médica Da equipe Tinha que ter Toda equipe Que se preze Tem que ter uma médica Aí Aqui vamos guardar Não sei o que é que eu guardo Cara eu não leio mais de nada Eu vou salvar Eu vou salvar Esse negócio aqui Eu por enquanto Eu não vou Guardar nada Vou levar Eu acho que eu vou parar Agora A gravação Agora Uma hora Uma hora de gravação Aí depois eu Eu recomeço Certo? Mas a princípio pessoal A princípio é Eu vou deixar As gravações maiores Tá? Porque por enquanto Esse foi o primeiro contato Certo? Uma hora aí De quase uma hora Quase uma hora De gravação A princípio Esse foi o primeiro contato A gente ainda está Fazendo os testes Para ver aí A questão do áudio Como é que vai ficar o vídeo Como é que vai ser A receptividade aí De vocês Certo? O que é que vocês Vão estar achando aí Do jogo E tudo mais Eu vou Eu vou recomeçar Exatamente Da onde eu parei Aqui na Na próxima gravação Certo? E E assim Espero que vocês tenham gostado É Não sei como é que eu vou Finalizar esse jogo É sério Porque Primeiro que está Tensa a situação Quando a gente assiste Uma coisa Quando a gente grava É outra Completamente diferente Eu não consigo desviar Ainda não Estou muito bem Desviando dos bichos Mas assim A minha ideia É que eu faça Uma gravação De umas duas horas Dessa vez aqui Foi só uma hora Foi só mesmo Para começar Para me apresentar Para dizer aqui Como é que Como é que vai ser o canal A partir de agora Eu vou No começo Eu vou gravar mesmo E depois Eu jogo no canal E depois Quando eu melhorar Assim Melhorar A questão De jogabilidade Também aqui Do meu escritório Do meu quarto escritório Na verdade Aí eu faço uma Eu vou fazer lives Que a princípio Eu preciso de Infra Eu preciso estar Para eu poder fazer lives Eu preciso cabiar A minha internet Por enquanto Eu uso wi-fi Então Fica muito ruim Para fazer lives Mas quando Quando eu cabiar Aí sim Vai ficar show Vou poder fazer lives Mas eu não vou fazer De resident Eu vou tentar fazer De jogos mais tranquilos Porque fazer lives De resident Vai ser complicado Não vai dar certo A princípio O que é que eu fiz Não vai dar certo A princípio Como eu te disse Eu sou muito ruim Tomei o nervoso Estou tenso É a primeira vez Que eu estou jogando Assim Depois de muito tempo Então Essas paradas aí Eu não sei da história Assim Eu sei da história Mas a prática É completamente diferente Está indo e voltando Não lembro exatamente Onde é que tem que ir Onde é que tem que Tem que deixar as coisas Mas É isso Na próxima Próxima vez Eu acho que daqui A uma semana Eu gravo de novo Acredito que Toda semana Eu vou gravar um pouquinho Beleza Então é isso Clary A Depois Leon B Depois Resident 3 Só isso aí Vai durar o ano inteiro Ponto Porque é meio difícil Conseguir terminar Isso aqui Até o final do ano Porque Eu tenho que melhorar muito Para conseguir finalizar Esses três em um ano É muito difícil Mas Espero que vocês se divirtam Comigo Comigo me rascando Aqui Que vocês gostam de rir mesmo Vocês gostam de Da bagaceira Mas Na próxima Na próxima Vai pessoal Pode esperar Que vai ser por mais tempo Tá bom Hoje foi só uma hora mesmo Só para Começar Para inspirar vocês Para chamar vocês Para o canal E não esquece de ativar A notificação Porque quando eu Soltar o vídeo Vai ser assim Pô Esse 2V vai ser muito massa Vou dar continuidade Exatamente daqui Tá Daqui a uma semana Se Deus quiser Vai dar certo E curta aí Compartilha esse vídeo Porque Sou totalmente Noob Sou totalmente Diferente do que vocês Estão acostumados A jogar Vocês devem ser melhor Do que eu Mas tamo junto Que o importante é se divertir E a diversão Vai falar mais alto É isso aí Valeu galera Abraço Fui Eric Quer falar alguma coisa Pode falar aí Só deixar o like mesmo E aproveita O entretenimento aí Beleza galera Tamo junto Tamo junto aí Um abraço Fui Valeu